Música Finalizando os trabalhos legislativos neste ano, a Câmara de Guarulhos entra em recesso parlamentar até fevereiro de 2024. Logo depois da sessão extraordinária que aprovou o orçamento municipal, o presidente da Câmara, Tiziano Americano do Cidadania, fez um balanço de 2023, primeiro ano em que está na presidência da Casa de Leis. Ainda estamos fechando os números com alguns projetos aprovados hoje. A gente já tem um pré-levantamento que foi um dos anos que mais aprovamos projetos de vereadores, do executivo, produzimos muito. Então foi um ano de muita vitória, muitas conquistas para a cidade de Guarulhos. Um dos itens que a gente pôs em prática aqui na Câmara foi a Câmara sem papel. É bastante simples, mas hoje os vereadores podem dar andamento nos processos de onde estiver na cidade. Antigamente tinha aquela parte burocrática da presença, de imprimir muita documentação, de imprimir muito papel. E isso vai ficando nas gavetas da Câmara Municipal, fora a dificuldade de guardar esses papéis. Mas agora com essa iniciativa da Casa, uma conquista, um projeto nosso lá, quando a gente assumiu a Casa e conseguimos pôr em prática, então é bem gratificante. Além das questões ambientais, que a gente hoje está se adequando a nível mundial na questão ambiental. E a gente hoje está se adequando a nível mundial na questão ambiental.